Olá, boa noite, espero que você esteja bem. É claro, no Tic Tac, na contagem regressiva, já esperando 2024, últimos dias do ano de 2023, e é claro, você sempre junto com a gente aqui no JAI 23, é muito bacana estar aí com você, sempre ligado aqui na tela da TV que mostra você. E a gente fala sobre um assunto realmente que é recorrente, cada vez mais estaremos falando sobre isso, que são as mudanças do clima e os impactos que essas mudanças têm causado, não só na nossa região, mas em todo o mundo, fortes tempestades, aliás, o verão já começou, nós temos aí também algumas situações relacionadas às enchentes e esse calorão todo que vem afetando a nossa região e também várias cidades. E esse é um dos temas que a gente fala aqui no JAI 23. Vamos falar de outros assuntos também, como por exemplo, um modelo, o Brasil é modelo para o mundo, porque consegue reciclar 100% de latas de alumínio e essa é uma medida que deveria e poderia ter sido tomada também em relação aos outros objetos que são descartados do lixo. É preservação do meio ambiente e isso gera impacto direto também no que está acontecendo. E no Mundo da Bola, a gente fala dessa feirinha. Pois é, Hendrik, apontado como um dos principais jogadores do Brasil, já tem aí contrato para jogar fora do Brasil e fala sobre o seu futuro. É claro, você acompanha tudo isso e muito mais aqui no JAI 23, que está no ar. A nossa primeira paradinha e já já a gente está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E você está em clima de festa, né? Só esperando o 2024 chegar, é claro. Junto com a gente aqui. Calma, porque tem informação também para você que nos acompanha no JR23. Vamos lá às informações relacionadas às mudanças climáticas. Afinal de contas, esse é um tema que a gente vai falar muito também durante 2024. Falamos esse ano e vamos falar com certeza no ano que vem. O verão, todos sabem, começou na sexta-feira passada. E o término está previsto para quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Um novo estudo da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma probabilidade de 66% da média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus entre 2023 e 2027. A previsão é que um dos próximos anos seja o mais quente desde o início dos registros. No Brasil, gente, o verão é extremamente importante para o setor da agropecuária, geração de energia por meio de hidrelétricas, reposição hídrica, manutenção dos reservatórios no abastecimento de água e níveis satisfatórios. É um período conhecido pelas intensas e fortes chuvas, mas nós observamos durante todo esse ano calor intenso e também deve ter temperaturas elevadas para esse verão de 2023, 2024. Mas é claro que a gente sempre fala, pode voltar para cá a imagem, quem são as pessoas mais prejudicadas? Todos sentem, mas os mais pobres, eles têm aí, é claro, um efeito ainda maior com todos os impactos dessas mudanças do clima. As mudanças climáticas provocadas por ações humanas, o aumento da poluição e os efeitos do Super El Ninho têm levado as grandes cidades a viverem situações extremas. Enquanto algumas regiões acabam submersas por causa de enchentes, outras enfrentam o calor excessivo. As ondas de calor não são democráticas, afetam de forma desigual ricos e pobres. Quem mora em favelas e comunidades, por exemplo, sofre mais com as altas temperaturas. A questão é que as pessoas olham a vulnerabilidade climática, uma casa alagada, mas elas não sabem quando uma onda de calor bate de forma extrema, 30 dias, em uma casa onde moram 10 pessoas com menos de 10 metros quadrados. Para o pesquisador, esse fenômeno é conhecido como racismo ambiental. As pessoas vivem em áreas que têm maior risco de contaminação, que é a falta de serviços que garantam a sua qualidade de saúde, de moradia, de lazer, de vida. Em várias localidades do país, as questões climáticas vão precisar fazer parte das políticas públicas voltadas para as populações mais vulneráveis, como, por exemplo, a arborização de favelas. Enquanto isso, alguns moradores de comunidades já buscam soluções para enfrentar as cada vez mais frequentes ondas de calor. É o caso de Luiz Cassiano, que há 12 anos descobriu o potencial do telhado verde, uma técnica que utiliza plantas específicas que ajudam a amenizar a temperatura das casas. A minha casa, como qualquer outra de qualquer favela, assim, qualquer, ela esquenta muito. E isso me fazia muito maior à minha saúde mental, à minha qualidade de vida. O telhado verde, ele me proporciona curtir melhor, com mais qualidade de vida. Com isso, também eu ajudo o ecossistema. Eu noto pássaros e borboletas aqui. E hoje eu confesso a você que eu não consigo pensar em viver sem o telhado verde. É isso aí. As mudanças do clima fazem com que os nossos comportamentos também sejam todos alterados. Não só no seu dia a dia, mas também no planejamento, principalmente quando se pensa nas indústrias. E a redução de poluentes que são emitidos é um dos temas que vem sendo amplamente debatido. E a gente tem uma reportagem sobre esse assunto. O dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, é um elemento químico essencial para a vida na Terra, já que é necessário para as plantas terem energia. Mas, em excesso, é prejudicial ao planeta. Por ser um dos principais gases associados ao aquecimento global, ele desequilibra o clima, provocando tragédias como enchentes, secas e ondas de calor. A descarbonização propõe a troca de combustíveis que liberam gás carbônico por fontes de energia renováveis e mais limpas, o que exige investimento e tecnologia. A indústria brasileira, já de longa data, vem investindo bastante na modernização do seu parque industrial. Hoje é necessário 40 bilhões de reais para fazer essa transição, que vão ser aplicadas em várias linhas tecnológicas, de combustíveis, de eficiência, para que todos os setores industriais possam fazer essa modernização. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 48% até 2025 e em 53% até 2030. A grande meta do Acordo de Paris é que os países zerem as emissões e atinjam a neutralidade climática até 2050. Segundo o estudo da CNI, apesar das maiores fontes de emissão do dióxido de carbono no país serem o desmatamento e a pecuária, há um grande potencial na indústria em diminuir gases do efeito estufa a médio e longo prazo, principalmente nos setores de cimento e siderurgia. O cenário ideal indicado pela Confederação para o Brasil atingir as metas do acordo seria o governo precificar o carbono e usar essas receitas para reduzir encargos da indústria, além de participar ativamente do financiamento para a transição energética. Para que a gente possa ter financiamento competitivo e que essas empresas tenham acesso mais robusto a essas linhas de financiamento e depois também nos preparar para receber essa nova economia e capacitar de forma estruturada os nossos profissionais. São medidas extremamente importantes e o Brasil é referência em uma das atitudes que auxilia também na preservação do meio ambiente e que poderia ser utilizado para outros segmentos, assim como na indústria, o trabalho de cuidar do lixo que todos nós geramos. Estou falando da reciclagem de latinhas de alumínio, o Brasil já tem 100%. A reciclagem do alumínio envolve diversas etapas. Começa com a coleta das latas de bebidas e com a ajuda de pessoas como o Devanir, que prepara o produto e vende para os centros de coleta. A gente compra, limpa ela e traz para cá para revender. Ajuda tudo a limpar a cidade. Nesta máquina é feita a prensagem. Um fardo de 16 quilos contém cerca de mil latas. Tudo é destinado à fundição e depois à produção de novas latas. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, o ciclo da reciclagem gera cerca de 6 bilhões de reais por ano e tem impacto na renda de cerca de 800 mil famílias em todo o país. Gilson foi contratado como motorista neste centro de coleta, depois de um longo período desempregado. Não tinha dimensão do tanto de gente que era preciso para gerar todo um processo desse tamanho. A gente achava que chegava lá, jogava no ferro velho lá e pronto. Mas não, depois disso tem um processo bem grande ainda. O setor oferece uma ajuda valiosa também para o meio ambiente. Toda vez que reciclamos um determinado tipo de material, naturalmente a gente evita a extração de recursos naturais dos ecossistemas e permite com que eles se regenerem. A quantidade de energia que nós economizamos no ano passado ao reciclarmos todas essas latinhas é equivalente ao consumo doméstico do estado de Goiás durante um ano inteiro de energia elétrica. O Brasil reciclou 100% das latinhas de bebidas. Segundo dados do setor, esse recorde foi atingido no ano passado com 390 mil toneladas do material. Para este ano, a expectativa é reciclar também o mesmo número de latas produzidas. Fruto de investimentos, o setor é o que mais recicla no país. Desde 1989, quando foi produzida a primeira latinha no Brasil, o setor investe em reciclagem. Hoje, o ciclo de uma latinha, desde aqui, desde os centros de coleta onde nós estamos, até ela voltar numa gôndola do supermercado e retornar para cá para ser reciclada, é de 60 dias. Num país como o nosso, dimensões continentais, somente em logística e tudo mais, isso já é um grande desafio. Esse ciclo curto da reciclagem mostra muita eficiência que o setor conseguiu construir até aqui. E no próximo bloco tem as informações do Esporte. Franca é sede da Copinha. Os jogos já começam a partir da semana que vem. A gente conta tudo para você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Vamos lá. Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Expectativa de ano novo, mas para a molecada que tem oportunidade de disputar a Copinha, essa é uma grande vitrine, na verdade. É uma competição realmente que movimenta muitos atletas. A principal competição de base do país segue com a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes, classificando-se os dois melhores à fase mata-mata, decidido em jogo único e, em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis. Historicamente, a Copinha Cicred abre a temporada do futebol brasileiro. Tem início previsto já para o dia 2 de janeiro. Afinal, acontece no dia 25 de janeiro, o aniversário da cidade de São Paulo, que em 2024 completa 470 anos. E aqui a gente fez questão de separar algumas imagens, né? Porque os jogos em Franca acontecem no Lanchão. O Estádio Municipal José Lancha Filho é o local dos jogos. A cidade também é uma sete, que terá as equipes do Botafogo do Rio, Rio Claro de São Paulo e o Tiradentes do Piauí. E agora a gente vira a página também, já para você que acompanha aqui o JRE23, e apresenta a tabela, né? Quais são os jogos aí que a Francana terá pela frente na competição, já a molecada comandada pelo técnico Luiz Gustavo. Pode virar, vamos lá na sequência, a próxima arte está aí na tela para você, que nos acompanha dia 2 de janeiro. Então, na próxima terça-feira, a molecada vai ter que dar aquela aliviada aí na festa da virada de ano. 7h15 já enfrenta a equipe do Rio Claro. No mesmo dia, às 9h30 da noite, tem o Botafogo contra o Tiradentes. A segunda rodada, que acontece no lanchão, tem a Francana e a equipe do Tiradentes, às 7h15 também, no dia 5, e a equipe do Rio Claro enfrenta o Botafogo. Aí, na terceira e última rodada dessa primeira fase, do Grupo 5, tem o jogo entre Tiradentes e Rio Claro, às 4h15, no dia 8, e a Francana fazendo aí o chamado jogo de fundo, né? Que, com certeza, deve atrair grande público, Francana e Botafogo, no dia 8 de janeiro, às 18h30, no estádio municipal José Lancha Filho. Participe, dê apoio aí, é claro, para essa molecada toda que representa a Franca, leva o nome das cidades também para todo o mundo, já que há uma grande repercussão da Copinha. 7h20, no próximo bloco tem mais esporte para você que está acompanhando o JR23, o último programa do ano de 2023, hein? Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte, de tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, É hoje referência, muito além da região, retomou indústria, saúde e educação, olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país, tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. E a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui, você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta aqui com o JAI 23, no último programa do ano. Você que nos acompanha com todas as informações. E o Mundo da Bola sempre destaque. Essa é considerada a joia rara do futebol brasileiro. Afinal de contas, ele foi um dos grandes responsáveis pela arrancada do Verdão no título desse ano. Já tem contrato e já é tratado aí como um dos grandes nomes das esperanças do futebol mundial. Veja só. 17 anos e muita personalidade. Hendrik foi determinante para que o Palmeiras conquistasse o bicampeonato brasileiro em 2023, o 12º da Galeria de Troféus do Clube Paulista. Com uma arrancada histórica, os comandados de Abel Ferreira tiraram uma vantagem do Botafogo, que chegou a ser de 14 pontos e parecia irreversível. Eu creio que foi o campeonato, se não o campeonato mais disputado do Brasileirão, onde foi decidido na última rodada com 3, 4 times podendo não ser campeão. Então é, eu creio que foi um campeonato maravilhoso e uma reta final muito excelente do Palmeiras. Com 11 gols marcados, Hendrik foi peça-chave na vitoriosa campanha palmeirense. Mas o jovem atacante prefere dividir os méritos com os companheiros de time. As pessoas falam que eu tive um protagonismo, mas como eu falo para mim, eu não acredito muito nisso, porque para mim o protagonismo é da equipe toda. Vendido ao Real Madrid desde os 16 anos, Hendrik vive os últimos meses como jogador do Palmeiras. O atacante se apresenta ao gigante espanhol no segundo semestre de 2024, após atingir a maioridade. A joia, ao viver de, promete formar um poderoso trio de ataque brasileiro ao lado de Rodrigo e Vinícius Júnior. Hendrik espera não passar pela mesma situação do ex-jogador do Flamengo, vítima de frequentes ofensas racistas na Espanha. Eu fico um pouco triste com o Vini, porque ele é um cara muito alegre e ver as pessoas um pouco, assim, querendo ou não, fazendo coisas com ele é, para mim é um pouco triste, né, ver as coisas com ele, mas eu estou junto com ele, estou junto com o Rodrigo também, e creio que a gente possa se ajudar bastante. Cada dia mais próximo de se juntar ao poderoso Real Madrid, Hendrik garante que está totalmente focado no Palmeiras. A jovem estrela ainda quer conquistar os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista de 2024 para se despedir da torcida alviverde em grande estilo. É campeão! É campeão! É isso aí. E o ano de 2024 tem Olimpíadas, e o Comitê Internacional liberou o uso de bandeira neutra para aqueles atletas que estão em países em conflito. Após nove meses de suspense, o Comitê Olímpico Internacional autorizou nesta sexta-feira a participação de atletas russos e bielorussos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com bandeira neutra e sob condições estritas. A decisão se refere a atletas individuais neutros que passaram pelas fases de classificação, não apoiaram ativamente a guerra na Ucrânia e não têm contrato com o Exército ou com agências nacionais de segurança. O COE informou que apenas 11 competidores, oito russos e três bielorussos, atendem aos critérios atualmente. Por outro lado, cerca de 60 atletas ucranianos já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024. Horas depois do anúncio, a Rússia denunciou as condições como discriminatórias e contra os princípios esportivos. Apesar da insatisfação, o ministro russo dos esportes, Oleg Matsenini, disse que os atletas do país provavelmente vão participar do evento. O COE proíbe desde fevereiro de 2022 qualquer evento internacional em solo russo ou bielorrusso, a execução de seus hinos e a presença de bandeiras e dirigentes durante as competições. O comitê também não vai convidar ou credenciar representantes dos dois países para os Jogos de Paris 2024. É isso aí. Final de JR23, final do ano, último programa do ano. Quero primeiramente agradecer pela companhia, pela confiança na audiência qualificada, você que nos deu o privilégio, é claro, da sua companhia durante todo o ano de 2023. E claro, contamos com você mais uma vez em 2024. Ah, aliás, hein? Tem novidade no JR23 já a partir do ano que vem. É com muitas novidades e é claro que a gente conta tudo para você na semana que vem. Um abraço. Feliz 2024. Que seja repleto de saúde, conquistas e de muito, também, é claro, esperança para você que sempre nos acompanha aqui no JR23. Feliz ano novo. Tchau. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte para ver e sentir que Franca cresceu um monte de tão importante virou locomotiva mas hoje corre mais ligeira ainda essa é a nossa Franca de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro é hoje referência muito além da região retomou indústria saúde e educação olhou para o lado viu como evoluiu de tanta inovação modernidade está prestes a fazer 200 anos de idade essa é a nossa Franca hoje é desenvolvido e cheia de tecnologia em áreas estratégicas para o estado e para o país tem qualidade de vida e é mais segura para se viver essa é a nossa Franca da é a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.